Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verdinho, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Alô galera do Minas Gerais é Bolsonaro E a direita de todo o Brasil Eu sou Vicente Teves, cantor e compositor E quero contar com vocês para entrar comigo nessa campanha Roberto Carlos, cante com Vicente Teves Compartilhando, curtindo e fazendo vídeos também Até Roberto Carlos aceitar o meu convite Um beijo no coração direito de todos vocês Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Essa é a minha lei ruaneira O apoio de vocês